Princesa Princesa Por você eu grito pro mundo inteiro Que tô deixando a vida de solteiro Pra fazer de você minha mulher Acho que hoje vou estar no céu Por um momento Quando eu te entregar esse anel E poder pedir você em casamento Princesa, por favor, preciso ouvir Que aceita meu pedido Princesa, pro resto tô nem aí Desde que você venha viver comigo Princesa, como eu adoro te chamar assim Pois você é tudo de bom em mim E do seu lado eu vivo sonhando Princesa, amar assim é uma coisa louca Pois quero encher de beijo a sua boca E pedir pra você ser só minha Acho que hoje vou estar no céu Por um momento Quando eu te entregar esse anel E poder pedir você em casamento Princesa, por favor, preciso ouvir Que aceita meu pedido Princesa, pro resto tô nem aí Desde que você venha viver comigo Deixe que você venha viver comigo Princesa